Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Tom E no vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o Forza Motorsport E eu acho que essa é a última vez que a gente vai falar sobre as novidades do Forza Motorsport A não ser que tenha algum vazamento, mas eu acho que agora são as últimas novidades antes do lançamento O jogo já tá quase pra lançar aí, faltam quantos dias? Deixa eu ver aqui Faltam 18 dias para o lançamento e se você comprou a versão Premium, vai poder jogar 5 dias antes Então o jogo já tá chegando, pouco mais de duas semanas aí E aí o nosso querido Chris Eczak soltou um vídeo hoje no canal lá do Forza Soltou um vídeo hoje explicando, detalhando bem como é que vai ser, vai funcionar a campanha Detalhando mais né, que tinha algumas, a gente tava com algumas dúvidas E aqui ele tira praticamente todas as dúvidas, fala até de carros novos aí E também tem um artigo no site do Forza, Forza.net, onde eles detalham também várias novidades De como vai funcionar tudo, passa até as datas aqui, carros, enfim, tudinho Eu vou falar sobre esses dois assuntos aqui, beleza galera? Então, se você curte esse conteúdo aí, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito e ativa as notificações aí para receber mais vídeos como nesse daqui Beleza galera? Então, bora trocar essa ideia, roda a vinheta e vamos para o vídeo Então, bora lá, dar o play aqui e vou falando pra vocês aqui Ele vai explicar certinho como é que vai funcionar tudo aqui Eu achei bem bacana esse vídeo aqui, explica bem Então, assim, em primeiro lugar ele fala aqui que toda semana vai ter evento novo no Forza Eu acho que, assim, na minha cabeça aqui, pelo que eu entendi, eu posso estar errado Coloca aí nos comentários se você entendeu diferente O modo campanha do Forza aí não vai funcionar como os outros Forza lá Que vai ter uma campanha gigante para você lá E você vai, no seu tempo, você vai completando Não, ele já vai iniciar com alguns eventos aqui de campanha, assim como tinha os outros Forza Mas, conforme vai passando o tempo, eles vão adicionando mais eventos Tanto no... ele vai explicar aqui, tanto nos eventos em destaque como nos eventos abertos Então, assim, esse aqui já é uma grande diferença, né? Então, o Forza não vai ter aquela campanha fechada onde você vai começar e terminar Só que dali e acabou, beleza? Vamos lá Então, ok, ele fala que toda semana vai ter eventos novos aqui Tanto aqui nos eventos em destaque como nos eventos abertos Assim como também no multiplayer No multiplayer vai ter... toda semana vai ter novidade aqui também Na verdade, as atualizações, elas são mensais Só que elas vão ser liberadas semanalmente E toda semana, aqui na parte... vou dar uma pausa aqui Nessa parte aqui, toda semana, vão ter carros em destaque aqui, ó São esses carros aqui, ó Você tem toda a loja aqui em cima Você pode ver aqui em cima que tem todas as marcas aqui Mas, toda semana, vai ter essa atualização aqui Deixa eu tirar minha câmera aqui, que eu acho que vocês não estão vendo, né? Deixa eu tirar aqui, ó Ok, ó, toda semana vai ter os carros em destaque aqui, tá vendo? E esses carros em destaque, eles vão sempre ter eventos Os eventos que vão ser liberados mensalmente vão ser em cima desses carros aqui, beleza? Então... Bom, e aqui fala que, né, os carros em destaque vão ter os eventos especiais pra eles aqui Então, tanto nos rivais, quanto no multiplayer, quanto na campanha Vão ter os eventos especiais desses carros Então, no caso aqui, ó Ele falou ali o Subaru, BRZ Aquele KTM, essa Ferrari, FXXK E esse Ginetta aqui, também E aí sempre vai ter um carro também com desconto Nesse... um desses carros em destaque vai estar com desconto de 30% No caso ali é a Lamborghini STO, que ele mostrou ali Essa Lamborghini aqui vai estar com desconto aqui Eu achei o desconto meio pouco aqui, ó Ele mostra aqui o desconto aqui, ó De 305 por 259 mil Sei lá A gente não sabe ainda como é que vai ser... Como é que vai ser os preços nesse jogo, né? Mas, vamos ver Como é que vai ser... Se vai ser fácil ganhar dinheiro ou não Esses pontos aqui, vamos ver Beleza? Ah, e detalhe, né Esse daqui... Esse daqui é só pra quem... É VIP, né? Pra quem tem o pacote VIP lá do Forza Então, detalhe também Não é pra todo mundo esse desconto aqui E aqui ele vai começar a falar sobre a campanha Como é que vai funcionar a campanha Então, vamos lá Deixa eu até dar uma pausa aqui pra mostrar pra vocês Olha o seguinte, ó Seguinte, aqui em cima a gente vai ter o Builder's Cup Beleza? E o Feature... Porque os eventos de destaque E aí, esse eventos de destaque aqui vão ser atualizados todo o mês E todo mês vai ter quatro eventos Que é um por semana Pra você completar Então, ele vai mostrar aqui os eventos Tem o primeiro aqui que vai ser o Track Day E aí, depois de dois dias aqui, né? Vai começar esse Build to Race E aí, depois de nove dias Então, aí, um por semana Track Exotics E depois Protótipos aqui E aí, no final No final de cada... De cada... No final de cada mês Quando você completar todos os eventos Você vai receber aqui um prêmio Que é o carro Que no caso aqui Esse é a cura aqui hoje Beleza? Então, tem que terminar todos Aí, detalhe É... O evento... O evento vai estar naquela semana Você não precisa terminar o evento naquela semana exatamente Você pode ter até duas semanas pra terminar o evento Então, por exemplo Tem aquele evento naquela semana Não é que nem o Forza Horizon Que acabou aquela semana Você não consegue fazer mais nada Não, você tem até duas semanas pra completar Eu acho isso legal Porque... Assim fica mais... Mais fácil de você não perder nenhum conteúdo, né? E aí também Todo mês vai ter eventos novos aqui no Builders Cup Que vai ser aqui no Open Class Aqui, Open Tour, né? Então, aqui também vai ser atualizado E aqui eu acho... E aqui eu acho que mora a diferença, entendeu? Eu acho que aqui, ó Vai ser fixo Esses outros, né? Esses outros eventos aqui Vão ser fixos da campanha Esses outros aqui pra cima E esse Open Tour aqui É onde vai ser sempre mudado, né? E eles falam aqui que no primeiro mês Vão ser... Vai ser focado nos construtores alemães Então, você vê aqui Audi Porsche BMW Enfim Então... É... No primeiro mês vai ser... Vai ser o foco nessas marcas aqui E aí agora aqui Ele vai começar a falar sobre o Multiplayer Como é que vai funcionar certinho aqui Mas eu já expliquei pra vocês em outro vídeo Mas só resumindo aqui Só pra deixar mais... Mais claro aqui pra vocês Vai ter Spec Series E Open Series, certo? Esses dois aqui Spec Series Carros homologados Tudo igualzinho O que vale O desempenho do piloto A habilidade do piloto E Open Series Você vai pegar o seu carro Na sua garagem Totalmente tunado lá E levar Lógico, respeitando a classe Beleza? Só pra resumir aqui E aí ele fala aqui Que é o seguinte É... O... Esses dois eventos aqui, ó Que é o Touring Car E o Forza GT Serão sempre fixos Eles sempre estarão aqui O que vai sempre estar mudando É esse de cima aqui, ó Que é o GTX Sport Class Aqui Sport Cars Beleza? Então, esses dois fixos E o primeiro lá Vai sempre estar mudando Toda semana Aqui No Open Series É a mesma coisa É... O que vai ser fixo Vai ser esse daqui De cima aqui, ó Spot Spot Light Series Que são os carros em destaque Então, todo mês Vai ter carros de destaque Então, sempre vai ter Isso aqui sempre vai estar fixo E o que vai ficar mudando Toda semana Vai ser a classe aqui Então, toda semana Vai ser uma classe nova Eu acho... Eu acho que poderia ter Mais classes aqui Toda semana, né? É... Uma classe só Eu achei pouco Eu acho que poderia ser Mais classes Mais umas duas aí Pelo menos E agora aqui Vai começar a falar Sobre os rivais Que praticamente é padrão, né? Todo mundo conhece aí Os rivais Então, toda semana Vai ter um rival novo Os rivais novos Com o carro lá em destaque Você vai lá Na pista Na pista tal Você vai lá E faz o tempo lá Que tem que fazer E já era Beleza? O primeiro vai ser Maple Valley Com... Com o novo Corvette Depois vai ser RACONI Com Cadillac E por aí vai Beleza? Então, não tem muito segredo Não sei o que ele E agora ele vai começar A falar aqui Sobre o Car Pass Que é também O padrão do Forza Todo mundo já conhece Assim como tem Os outros Forza Assim que lançar o game Já vai começar O primeiro carro Vai ser esse Golf Aqui Depois Esse Dodge Então, toda semana Vai ser liberado Um carro Então, aqui tem Todos os carros Que vão ser liberados Depois vocês podem ir lá No vídeo Ver certinho A BMW Essa BMW Essa BMW M2 Aqui Os carrinhos bacanas Primeiro mês Vai ser esses carros Esse carro aqui Vai ser o carro Do premium Dos eventos Lá em destaque Beleza, galera? Eu acho que deve ter ficado Bem claro Acho que deu pra explicar Certinho Mas agora a gente vai lá Pra página Do Forza Onde eles detalham mais Eu vou trazer outros detalhes Pra vocês aqui E aqui o vídeo Acabou Bora lá Então vamos lá, galera Agora aqui Na página do Forza Eu vou trazer alguns destaques Bem bacanas aqui Vou tentar ser o mais rápido Possível pra vocês aqui Beleza? Então vamos lá Primeiro lugar Que eu achei bacana aqui Né? Que é uma novidade aí É que eles falaram que Já logo em novembro Novembro já vai ter uma pista nova Que vai ser Yasmarine aqui Yasmarine Deixa eu usar isso aqui Fica mais fácil Tá vendo? Yasmarine aqui Que vai ser uma pista Que já vai chegar em novembro Então, depois de um mês de lançamento Já vai ter uma pista nova Legal isso Que vai chegar na atualização 2.0 Beleza? E aí Outra coisa legal aqui É que eles falam que em dezembro Vai ter outra pista nova Eles colocam aqui Temos outra pista planejada Para dezembro Que mostraremos em breve Então, nesse ano Já teremos aí duas pistas novas Então, podemos garantir Que o Forza Motorsport Vai terminar em 2023 Com 22 pistas aí 22 circuitos Bacanas aí E aí Eles já falam aqui Já reafirmam aqui Que o circuito De North Life O Inferno Verde Vai chegar na primavera De 2024 Esse aqui Eu tô muito ansioso Pra ver como é que vai ser Porque esse circuito aqui É gigante E assim Eu até falei lá no Twitter Não é possível que o Forza Vai lançar Sem North Life Não é que vai lançar mesmo Beleza Mas pelo menos Ano que vem tá aí E aí Eles falam aqui Eles falam aqui Que todo circuito Que lançar Vai ter clima dinâmico 24 horas Isso aqui é muito bacana Então eu acho que Uma coisa que eu não falei Em outros vídeos Que eu fiquei sabendo depois É que essa reformulação De todos os circuitos Que o Forza tá fazendo É devido principalmente A física nova Dos carros e dos pneus Porque se eles reaproveitassem As pistas que eles tinham usantes A física não ia funcionar direito Os carros parece que iam ficar Pulando Ia ficar Com bump Enfim né Ia ficar zoado Pra você pilotar nas pistas Então eles tiveram que refazer Todas as pistas Mais detalhada Pra poder funcionar Com a nova física E eu acho que também O Forza Motorsport Tá sendo lançado Só com 20 pistas É pouco né Mas cara As pistas parecem que estão sendo Bem detalhadas Com clima dinâmico Isso é muito bacana Inclusive Pra quem aí já Fez a instalação Do game No Series X Ele tem um pack De texturas De 34 gigas Eu comentei isso lá no Twitter Meu Imagina um pack De texturas Das pistas De 34 gigas Gigante Então Forza realmente Nessa parte De circuito De pistas Eles capricham muito Então por isso que eu acho que Eles estão aí Trabalhando bem Em cada circuito E assim Eles vão começar a gente Vão começar o jogo Deixando a gente Meio que mal acostumado Porque em novembro Já vai ter uma pista nova Dezembro já vai ter outra E na primavera Vai chegar Nortlife Então assim Como que será que vai Ser esse intervalo De atualizações Com trazendo pistas novas Será que vai ser A cada Todo mês Eu acho que não Todo mês não tem como Senão daqui Sei lá Daqui 5 anos Vai ter Trocentas mil pistas Mas eu acho que será Que vai a cada 3 meses A cada 4 meses Será Eu gostaria Eu gostaria que fosse Pelo menos A cada 3 meses No máximo No máximo A cada 3 meses Uma pista nova Seria bacana Beleza Vamos lá Então Atualizações mensais Então todo mês Vai ter atualização Vai ser aquele lance De trazer eventos novos Carros novos Então todo mês Vai ter atualização Eu acho bacana Isso aqui Deixa o game Sempre vivo E uma outra coisa Que o Thiago Meu amigo Thiago Mandar um salve Para ir lá Falou para mim Antes de eu começar A gravar esse vídeo Ele mandou um áudio Para mim E falou Que o Forza Realmente A gente vinha comentando isso Que o Forza Realmente Ele vai ser um game Vai durar pelo menos Acho que uns 10 anos Eu também acredito isso Vai ser um game Que vai durar Uns 10 anos Com muita atualização Eles vão Até por isso Que o jogo Não é numerado Vai ser só Forza Motorsport Porque eles vão Ficar atualizando Esse game Direto mensalmente Então vai ser um game De serviço Essa aqui Vai ser a base Para o Forza Durante muitos anos E uma outra coisa Que ele falou Para mim também Que eu achei bem bacana As licenças dos carros Para esse novo Forza Motorsport Eles estão Pagando licenças Para muitos e muitos anos Então não vai ser Que nem os outros Forza Que são licenças De poucos anos E com Sei lá 4 anos De jogo De vida de jogo O jogo já sai da loja Enfim 4 ou 5 anos Enfim Eu não sei quanto tempo O Forza Motorsport 7 ficou Eu não lembro O ano que ele saiu da loja Mas ficou pouco tempo Então muito bacana Isso aí Legal saber disso Vamos lá Vamos continuar aqui É só fazer esse disclaimer E aqui um outro ponto Que eles falam É como que os carros Como que os novos carros Vão chegar no Forza Motorsport Vai ser de 3 maneiras A primeira maneira Vai ser através da loja mesmo Então Mensalmente ali Mais ou menos Vão ser adicionados Novos carros na loja Vão ter os carros Que você vai receber Através do Concluindo os eventos Do Touring Stack E também vai ter os carros Que vão chegar semanalmente Pelo CarPass Então vão ser essas 3 formas aí Que você vai conseguir Receber os carros novos Ainda bem que pelo menos Eles falaram que sempre na loja Vão estar adicionando carros novos Na loja Isso é bacana E eu acho que com certeza Eles resumem como é que vai funcionar Eu achei isso aqui bem bacana E aqui eles detalham Como é que vão as datas Já aqui Desses eventos Então aqui O 5 de outubro Que vai ser o lançamento Para a galera Premium lá Já tem aqui Já os eventos Com o Subaru Depois dia 12 Depois dia 19 Dia 26 Então aqui os carros Aqui estão os carros Aqui depois vocês podem dar uma olhada Beleza E aqui outra coisa interessante Também que eles falam Que não importa Onde você termine Na corrida Ou na série Não importa a sua classificação Nessas séries lá Da campanha Do Open Tour E do Touring Stack Você vai receber o prêmio Seja em primeiro Ou em último Ou em qualquer lugar Intermediário Queremos que você corra do seu jeito Então assim Você vai ganhar o prêmio Lá não importa O importante é completar O importante é fazer o evento Isso aqui Bem bacana também Facilita bastante Para a galera aí Que está iniciando no game E aqui Agora falando sobre o multiplayer Eles mostram aqui a tela De como vai funcionar aqui O multiplayer Como eu falei lá Vai ter o Spec Series Onde você vai ter lá Os eventos fixos lá De carros homologados E aqui no Open Series Você tem aqui Cada semana Você vai ter um carro Em destaque aqui também Para você correr lá No multiplayer Então vai ser Acho que nesse caso aqui Vão ser aquelas corridas Com todos os carros iguais E os carros em destaque Então está aqui essa tela Depois vocês podem dar uma olhada Para ver com mais detalhes Beleza galera Então é isso aí Essas aqui São as últimas novidades Do Forza Motorsport Últimos detalhes Eu achei bem bacana Essa última atualização aqui Porque deixou bem claro Como é que vai funcionar Tinha uma galera Que estava com dúvida Se como é que ia ser lá A parte do multiplayer Se ia ficar fixo lá As corridas ou não Então já está bem claro Que vão ter corridas fixas Vão ter eventos fixos E eventos que vão ficar mudando Eu só Que nem eu falei Eu só acho que lá No Open Series Para a galera que é mais Das antigas aí Open Series poderiam ter Mais classes lá Uma classe só por semana Eu acho que é pouco Eu acho que poderia ter Mais duas Mais duas classes por semana aí E talvez com uma Com uma regrinha ou outra Não só regra de classe Mas alguma outra coisa Que pudesse limitar Para poder diferenciar Bom e é isso aí galera Essas foram as últimas Novidades do Forza Motorsport Eu acho que são as últimas Mesmo antes do lançamento O lançamento está chegando aí E são com essas imagens aqui Que foram vazadas Uma galera lá Vasculhou os arquivos do Forza A galera que já fez o download O pré-download do Forza No console E no PC Vasculharam os arquivos lá E pegaram essas imagens aí Que são as imagens Das conquistas dos games Imagens insanas Muito bacana Dá uma olhada nisso daí Eu postei elas lá no meu Twitter Quem quiser dar uma olhada Lá no meu Twitter Lá tem elas lá no meu Twitter Dá para você baixar lá também Então estou em uma resolução boa Beleza? Então eu acho que agora São as últimas novidades Agora é só esperar o game ser lançado Eu acho que Gostei desse vídeo aí Deixou bem detalhado Espero que eu tenha Explicado bem para vocês Se ficou alguma dúvida Coloca nos comentários aí Se eu falei alguma coisa errada Também coloca nos comentários aí Me corrijam Por favor Porque A gente faz esses vídeos aqui Na corriguia Às vezes a gente perde alguma coisa Mas eu acho que Ficou bem claro Gostei bastante desse formato aí O game vai receber Realmente muita atualização O game vai estar Sempre Vivo aí Sempre vai ter novidade Para a gente poder conferir no game Eu gosto disso Porque eu sempre gosto De estar revisitando aí Eu pretendo trazer Muita gameplay no canal Para vocês aí Então é isso aí galera O game está chegando Faltam poucos dias E nesse clima aqui De ansiedade Me fala aí Se você está ansioso também Eu estou ansioso pra caramba Para esse game aqui Não vejo a hora De botar as mãos nele Beleza? Nesse clima aqui De muita ansiedade Eu vou ficando por aqui Agradeço mais uma vez A galera aí Da casa aí Já chega deixando um like No vídeo Muito obrigado Se você curtiu o vídeo Não conhecia o canal Deixa o like no vídeo Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal E ativa notificações Para receber mais vídeos Como esse daqui Beleza galera? Vou trazer muito conteúdo Sobre Forza Motorsport Muita gameplay Fechou? Então agradeço mais uma vez Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Até o próximo vídeo E fui E aí Legenda por Sônia Ruberti